A CIDADE NO BRASIL As mulheres nunca acabam uma relação Então, mas quem é que acabou? Fostou ou foi ela? Quando um casamento termina, foi sempre porque o homem quis É isso que eu, eu é que acabei Mas tu dizias sempre que a La Salette era o amor da tua vida É pá, pois, mas se calhar o problema sempre foi esse Ela chamar-se La Salette Mas, portanto, foste tu que quiseste sair Por ela estava tudo na boa Quer dizer, ela também não estava assim Também tinha as suas dúvidas, não é? Ela dizia, pá, olha, não sei se é para coisar Eu disse, se tu não queres coisar, ele por mim Siga e pronto, e saí Mas, portanto, não foi ela que te pôs na rua Porque faltaste ao último aniversário da La Salette Para ver o Benfica apenhar o Movense Viste o jogo? E a Fernanda ajuda Mas, então, portanto, ela não te apanhou os SMS com a cabeleireira nem nada Quer dizer, apanhou, mas eu também só estava a trocar SMS com a cabeleireira Porque eu queria umas dicas sobre como fazer um brushing Não, faz sentido É isso E, portanto, ela nem descobriu aquela cena de estar a bater cor à miúda da papelaria Também descobriu Descobriu isso e ela ficou mais chateada com o facto da miúda ser sobrinha dela E de ter 16 anos Feitos há uma semana Dá-lhe uma Barbie Assim, com isto Mas, portanto, tu não queres voltar para a La Salette? Não Às vezes que vou voltar para a La Salette Então, ainda por cima, agora, sabes quem é que manda a ligar, meu? O quê? A Cristina, meu A Cristina? A Cristina, a Cristina da... A Cristina está a ligar O que é que ela diz? Diz-me assim Ai, desculpa, é engano De igual modo, tal como é sempre o homem que acaba uma relação Também é sempre nas mãos dele que está um hipotético reatar Mas eu estou disposto de dar uma nova oportunidade Eu vou dar à relação Posso dar uma nova oportunidade à relação E, se ela quiser voltar, eu estou disposto Porque sabes que eu sou um romântico Mas, apesar de ela se chamar La Salette Sim, não me importa Sabes que eu a tratava em casa Era Lassi Dizia Lassi, Lassi, anda cá Lassi E ela vinha E eu punho a manteiga de amendoim E ela lendia-me, opa Olha, e será que não foi por causa dessa tua imitação? Que a La Salette acabou contigo Não foi ela, filho Oi, termina Homens, às vezes ternos Outras, perigosos Sem dúvida interessantes Apesar das súbitas alterações de humor Que fazem com que nunca devam ser contrariados No fundo, as mesmas características dos ursos Não foi ela, não foi ela As mesmas características dos ursos Mas, às vezes ternos E sem dúvida Mas, às vezes ternos Mas, às vezes ternos